Boa tarde, em nome de Deus, a permissão aí de Pai Tupano em Tamaim, a gente tá aqui pra podcast importantíssimo, em comemoração, no início dos trabalhos do nosso maio indígena, do Instituto Federal de Pernambuco, essa é a primeira atividade que deveria e poderia ter acontecido no mês passado, o mês em que se comemora o 19 de abril, o Dia do Indígena, mas a gente aqui em Pesqueira normalmente faz no mês de maio, e eu me apresentando, sou Walter Leal Guimarães, sou indígena Xucuru, com a graça de Deus, servidor aqui do Instituto Federal, e nossa proposta aqui hoje é a territorialidade dos povos indígenas, recebendo duas figuras ilustríssimas dos povos indígenas de Pesqueira, que na realidade é o povo sol, dividido em duas populações, os nossos Xucurudes Simbres e Xucurudes Dororupá, e recebemos aqui figuras ilustríssimas, nosso Atla Frazão, Xucurudes Dororupá, Wagner Cabral, Xucurudes Simbres, e a gente está muito feliz em recebê-los, é uma grande honra para o Instituto Federal, e a gente começa com você, Atla, boa tarde, seja bem-vindo, se apresentando, dizendo aí quem você é. Boa tarde, Walter, boa tarde, Ney, boa tarde também a você que nos escuta nesse podcast, agradecer a você encantada por propiciar esse momento, e agradecer também ao Instituto Federal de Pernambuco, o Campus Pesqueira, pela iniciativa, ou estamos juntos nessa conversa, que tem o propósito de desconstruir para construir. Então, eu sou Atla Frazão, indígena do povo Xucurudes Dororupá, aqui em Pesqueira, a igreja do estado de Pernambuco, formado em filosofia pela FAFICA, especialista em ensino de astronomia e ciências afins pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, poeta e escritor, na qual também devido muitos textos e muitos sabores com o companheiro Walter, vice-presidente da Sociedade dos Poetas e Escritores do Tesqueira. Tenho quatro obras publicadas, três de apologia poética e uma de contações de história, Xucurudes Dororupá, e atuo no território de Xucurudes Dororupá, com gestão escolar, e fazendo bar também no Copicho, que é o Conselho de Professores Indígenas do nosso povo. Então, que essa conversa, de fato, seja leve e cheia de encantamento. Será, com certeza, com certeza. Vadinei, Cabral, bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Diga aí quem você é, o que é que você tem a nos brindar nessa tarde. Então, boa tarde, boa tarde, Walter, boa tarde, Atla, boa tarde a todos os ouvintes aí do nosso podcast. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso pai, nossa mãe também, por esse espaço que está sendo aberto, para que nós possamos estar discutindo, né, as temáticas indígenas como vem sendo sempre recorrente aqui no IE. Fico feliz de estar retornando à casa, uma vez que já fui aluno do Instituto. Sou Wagner, conhecido como Ney, Xucurudes Simbres. Sou liderança espiritual do meu povo. Sou professor de educação física, trabalho na Escola Estadual Indígena Maria do Carmo Rodrigues Leite, em nossa reserva. Atualmente, sou vice-presidente do Conselho Local de Saúde do nosso povo. E também sou membro da Comissão dos Professores Indígenas de Pernambuco, da COPIP. Venho aí juntamente com inúmeros professores trabalhando a educação, não só do nosso povo, mas de modo geral aí do nosso estado e também nacional. Uma vez que a gente tem travado aí alguns embates também a nível nacional com relação à educação escolar indígena. Acho que é isso. Excelente, excelente. Bom, acho que a gente já quebra aí, nesse início, na apresentação de vocês, alguns paradigmas, né, para quem vai ter a honra e a satisfação de ouvir esse podcast. É, paradigmas daqueles que muitas pessoas têm, né, de que o indígena ainda é aquela população que não tem formação, né, que não tem uma base estruturada, né, e a gente já começa quebrando esses paradigmas, né, vendo aí o que vocês representam, né, nas suas comunidades e as suas formações, né, poeta, professor, filósofo. Então, a gente já começa muito bem. Eu acho que já é um pontapé inicial excelente, né. E a gente, dentro dessa temática, né, da territorialidade dos povos indígenas, a gente começaria aí, Atla, aqui perguntando, né, lá dentro do povo chocuru de Simples, como é que a gente está se organizando, né, como é que estão se organizando os povos indígenas chocuru de pesqueira nos dias de hoje, Ami, com a tua visão. Perfeito. Primeiro, para falar sobre territorialidade e falar de organização, é falar de ancestralidade, né, é impossível nós, enquanto povos originários, nos desfinilhar, né, é impossível que houvesse um separativismo dessa nossa ideia de ancestralidade, espiritualidade, que nos permeia, é transversal a nossa vida, a nossa história. Então, o povo chocuru do Urubá, está na Serra do Urubá, que fica às margens de pesqueira, nós somos de 27.555 hectares de terras, e segundo o consenso do IBGE, nós somos, em média, 13 mil indígenas que atuam no nosso território. Então, a nossa forma de organização, pautada na espiritualidade, na ancestralidade, é por meio da organização sociopolítica. Nossas discussões, elas são horizontalizadas, diferentemente de alguns modelos de sociedade que são sempre verticalizadas, né. Então, o fato de ter uma participação da população junto às chamadas de decisões, nos chama a essa corresponsabilidade, né, e chama também a atenção para a coexistência, porque em alguns modelos de sociedade, alguns pensam que a espécie humana é uma espécie para além ou está acima das demais, quando nós, povos originários, acreditamos que somos uma espécie que está em convivência, em correlação com as demais. Então, são chamadas de decisões, por meio de algumas instâncias, por meio de alguns conselhos, divididas por setores. Então, a educação tem um conselho próprio que discute e pensa a educação escolar indígena, a saúde, a partir do DCEI, da SESAI, também tem um conselho próprio para discutir com essa saúde indígena, e que é própria, que é específica. A juventude tem um coletivo que pensa a política de juventude para o território Xucuru, e para além de suas fronteiras demarcadas, as mulheres têm um coletivo de discutir, né, o que a mulher Xucuru, o que as mulheres Xucuru demandam, o que é que elas pensam contra o machismo, contra toda a forma de violência, de preconceito. A subsistência, ou a existência, é pensada pela agricultura do encantamento, a agricultura que vai para a nossa mesa, e não só para a mesa do Xucuru, do Ouro Nubá, mas também para os que moram na cidade de Nibesteira, é pensada pela equipe Jupá, o conselho de lideranças que ajudam o cacique e o pajé nesse processo também, político e de gerenciamento do nosso território. Então, tudo isso para dizer que todos nós somos chamados a estarmos nessa construção, a partir daquilo que os nossos encantados, a força encantada, nos rememora, nos traz e nos fortalece para fazer essa gestão e essa mobilização do povo de forma democrática e coletiva. Excelente, peço desculpas, eu acho que eu disse, eu falei de você com Xucuru de Simbres, em favor do Ouro Nubá, né? E eu acho que isso já, inclusive, é algo que vem desde o início, desde 500 anos atrás, né? A organização do povo, do índio, do indígena, ela é dessa forma, né? É horizontalizada, ela é participativa, né? Isso é excelente. E aí eu dirijo a pergunta, mesmo a pergunta a você, Wagner, né? A falar um pouco sobre essa organização dos nossos, dos povos indígenas lá em Xucuru de Simbres. Então, hoje, diferentemente de Atla, do pessoal Xucuru de Ouro Nubá, hoje a gente se encontra em uma reserva e existe aí uma diferença entre TI e reserva. Reserva geralmente acontece quando há uma remoção de parte ou da totalidade de um povo. Daquela terra tradicional onde eles sempre habitaram, como é o nosso caso, nós éramos de Simbres, Cajuíra e Guarda, três aldeias dentro do território Xucuru de Ouro Nubá. E, por decorrência do conflito que aconteceu em 2003, nós fomos retirados da nossa aldeia por uma ordem judicial, na época até o ministro da Justiça, ele autorizou a nossa remoção. E, desde então, nós passamos a viver em uma reserva que foi legalizada somente em 2010, com o decreto presidencial do presidente Lula. E lá nessa reserva a gente tem uma organização própria com cacique, com pajé, com lideranças. E é mais ou menos como o Atla falou. Nós temos também o conceito de lideranças, onde cada segmento da nossa comunidade tem sua representatividade. jovem, tem representatividade em mulher, homossexual, idoso. Temos aí também o presidente do Conselho de Lideranças, que é o líder do Conselho. E todos se juntam para tomar as decisões internamente. Nosso povo, ele trabalha de forma em que todos tenham o mesmo direito, que todos também tenham a oportunidade, tanto de voz quanto de voto, e também de ocupar qualquer um espaço dentro da nossa organização. A gente sabe que tem outros povos que existem organizações diferentes, que é um clã, e aí cada povo se organiza da sua forma. Hoje nós estamos a organizar desse jeito nossa reserva pequenininha, em extensão territorial nós temos 1.166 hectares. Porém, esse pequeno pedaço de terra que nos foi dado, ele se encontra hoje em quatro cidades. Por incrível que pareça, é um território minúsculo, mas hoje ele está em Pesqueira, Pedra, Venturosa e Alagoinha. A grande maioria do nosso território está dentro da cidade de Pesqueira, porém a gente tem um pedacinho de terra aí em quatro cidades. E hoje nós estamos abaixo da Serra do Ororubá, nas margens do Rio Ipanema, que corta aí, graças a Deus, e banha o nosso território com as suas águas. Mas acredito que no decorrer aí do podcast a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais do nosso território e como a gente vive dentro do nosso território. Acho que em momento é isso. Perfeito, perfeito. Ernei, hoje o povo Chocorro de Simples tem quantas pessoas aproximadamente? Pronto, hoje a gente conta, hoje a gente tem duas formas de contabilizar o nosso povo. Uma delas é o CIASE, que é o Sistema de Saúde Indígena, né? E existe também a vantagem que a gente faz além do CIASE, porque o CIASE só contabiliza os indígenas que estão dentro do território. Então, a gente hoje, quando qualquer outro povo tem indígena que está dentro do território, tem indígena que está fora. Seja por ocasião de trabalho, seja por ocasião de estudo, seja por qualquer outra ocasião. Perfeito. Juntando toda a contabilização do nosso povo, hoje a gente está com aproximadamente 1.400 pessoas. Dessas 1.400 pessoas, nós temos aí aproximadamente 900 que estão dentro do CIASE, que estão dentro do nosso território. Essa é a nossa população hoje. Excelente, excelente. Bom, de acordo com essa, com a temática que a gente pretende trabalhar, hoje quais têm sido os principais desafios para garantia da demarcação das terras, que é um tema bastante sensível no Brasil hoje. Felizmente, a gente acredita que a partir desse ano deve ser retomado esse pensamento mais voltado para essa demarcação e tal. Mas o que vocês veem em relação a isso? Começando aí, pode começar, Atle. Falar de território e de territorialidade, ele trazia um pouco disso, né? Porque existem várias realidades dos nossos povos, e o fato de, ao dizer de nós, morarmos no contexto urbano ou para além das fronteiras demarcadas, em alguns casos, também é reflexo desse processo de negação por parte, principalmente dos poderes públicos à época, e se considerando, inclusive, a Constituinte, a Constitucional de 88. Então, quando se fala de desafios, a primeira coisa que nos traz à mente são as questões de políticas públicas, que elas são ineficientes ainda. Carecem de ocupar nos espaços de poder, espaços políticos e discussão política. Então, aqui é também uma forma de demarcar telas, demarcar ouvidos, demarcar mentes, esse processo de economização. Então, um grande desafio que ele é contínuo e compete a nossa luta seguir firme, é justamente isso, que além dos direitos estarem garantidos à Constituição, eles precisam ser mantidos. Então, como nós conseguimos gerir os nossos territórios, conseguimos gerir aquilo que nós acreditamos pelo encantamento, quando políticas públicas, os povos, eles vêm de encontro, né? São separativistas, aí ainda fomentam também a ideia dos estereótipos. Por um lado, a escola também, em alguns sistemas de educação, essa escola de negação, escola que fomenta o índio, que andanou, que faz dança da chuva, ou que faz sinal de fumar para se comunicar. E desconsiderem esse processo histórico. Eu até gosto de brincar, quando alguns perguntam, você é indígena mesmo? Que pergunta se é índio, né? Eu digo, sim, vamos lá, falta aula de história, mas deixa eu ter ajudado nesse processo. Então, os caminhos que nós percorremos até aqui, que enveredamos, desde antes de 1500, 1500 com a chegada da colonização e a invasão no Brasil, é disso, né? De como fazer essa manutenção territorial, a partir da identidade, da cultura, das tradições, frente a políticas públicas que não têm essa eficácia. Então, ocupar esses espaços de poder é uma forma que nós procuramos, enquanto os originares, em especial o Chukuru e o Dororubá, de decolonizar mentes e também espaços. Wagner, inclusive, esteve semana passada em um movimento político desses importantíssimo. O pessoal de Yororubá também esteve. Não sei se Adla esteve lá. Wagner estava em Brasília, em um dos muitos movimentos que os povos indígenas têm que estar, têm que lutar para poder fazer essa demarcação, e estar presente no Brasil, mostrar que somos nós, parte desse país, é uma parte importantíssima, sendo, inclusive, como estamos colocando aqui, originários do nosso país. E Wagner fala um pouquinho disso, fala um pouquinho dessas organizações, de como foi esse trabalho lá, esse movimento que você participou, junto com o nosso povo de Simples e o nosso povo de Ororubá. Então, esse movimento, Walter, é um movimento que já está na 19ª edição, que é o ATL, conhecido como Acampamento Terra Livre. É um movimento que hoje é organizado pela PIB, a Titulação dos Povos Indígenas do Brasil, e com as suas micro-regionais. No nosso caso, aqui, a Poema, que é a micro-regional, que cuida dos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Esse movimento geralmente acontece no mês de abril, já por conta do abril indígena. E esse movimento, ele é o maior movimento indígena, ele é o maior movimento indígena do Brasil, se não do mundo. Esse ano, nós contamos com mais de 7 mil indígenas acampados em Brasília, próximo ali à Esplanada dos Ministérios. Excelente. Nessa perspectiva de acampamento, a gente trabalha não só as políticas internas, mas também as políticas externas, para além do território nacional. Uma vez que o ano inteiro, ele está voltado para a questão climática, para a questão indígena. E não é uma questão fácil de se trabalhar e também não tem como se trabalhar a questão climática sem a preservação do meio ambiente. E aqui no Brasil, não é novidade para ninguém, a maioria das reservas do nosso país estão dentro dos territórios. Porque é o indígena que realmente tem o zelo, o amor para cuidar da natureza, não só da mata, mas também de tudo que está no entorno. Uma das nossas pautas principais agora lá em Brasília é a questão da nossa mata branca, que é a catunga, é uma palavra indígena que significa mata branca, que é extremamente negligenciada por parte do governo. Todo recurso, tudo que vem geralmente é direcionado para a Amazônia, para o fundo da Amazônia, o povo esquece que não é só a Amazônia que precisa estar de pé. Outros biomas, isso é importante. O Brasil é formado por vários biomas, a Caatinga é um deles, o Cerrado, o Pampa, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, mas a nossa mata, que é a Mata de Caatinga, ela é essencial também para o meio ambiente, inclusive só existe ela no Brasil, né? A Caatinga não existe em nenhum outro lugar. E aí a gente teve, como todos os povos têm, a gente tem várias pautas lá e a gente trata de educação, de saúde, de sustentabilidade, de meio ambiente, de território. E assim, a gente vê que já há uma mudança, embora a gente esteja vivendo com o recurso do ano passado, principalmente vocês aqui do IEF sabem que o recurso esse ano ainda está muito limitado, porque foi um recurso votado no ano anterior, mas nesses primeiros quatro meses aí de governo, Lula já sinaliza que de fato o governo vem para tentar tentar de alguma forma trabalhar a parte que ficou parada nesses quatro anos de Bolsonaro e mais um pouco lá de Michel Temer, né? Então, de início agora ele já demarca algumas terras e há o ato de fato dentro do ATN. Na sexta-feira ele assina um documento de demarcação de seis territórios, inclusive dois aqui da nossa área de abrangência da Poim, um em Alagoas e um no Ceará. Então, a gente vê que de fato agora o governo federal ele vai se debruçar em cima da temática dos povos indígenas e a gente espera que outros povos venham a ser contemplados com a questão da demarcação que foi parada, né? E a gente sabe que não vai ser fácil, porque embora o governo hoje seja um aliado da causa indígena, o Congresso não é. E muitas coisas dependem do Congresso. Então, o Senado e deputados eles ainda estão contrários a essa questão da terra e da demarcação. Não à toa que agora durante o ATN a gente ficou sabendo, já estava sabendo, né? Mas veio à tona ainda mais a questão da retomada do marco temporal. Então, o presidente da Câmara, Arthur Maia, já está colocando em pauta novamente a questão do marco temporal e a gente enquanto povo indígena, enquanto uma só nação, porque o povo indígena não é uma só nação, a gente precisa também estar trabalhando e estar contactando os nossos contatos políticos a nível federal, para que a gente possa tentar barrar o avanço do marco temporal, porque se isso vier a acontecer, isso vai impactar diretamente não só os territórios que estão para ser demarcados, como também aqueles que já foram demarcados e estão dentro desse contexto aí do marco temporal lá do ano de 88. É, você na realidade já começou a adiantar das nossas debáticas mais à frente, mas aí ainda falando sobre isso que você se debruçou muito bem na sua fala, a gente já vê inclusive, dentro disso que Ney falou, da preocupação desse governo em retomar políticas que possam favorecer não o indígena, mas eu diria ao país, porque a partir do momento que você valoriza o indígena, que é o povo que mais preserva as nossas riquezas naturais e essas riquezas evidentemente são aquilo que tem lá de mais importante para inclusive sustentar a produção, porque não existe o agro se você não tiver uma natureza estruturada, se você não tiver uma natureza preservada e acho que as coisas caminham juntas, o indígena consegue provar isso, que o agro e a preservação da natureza andam juntas. e a gente já vê essa preocupação falada aqui por Ney, temos aí uma não apenas uma secretaria, temos hoje um ministério que cuida do povo indígena, então eu acho que isso aí é algo inédito no Brasil e de sua importância, né? E nisso que Ney trazia sobre a nossa caatinga, o bioma meramente próprio nosso, é que nós como povos originários estamos fazendo um caminho inverso, de que mata tem que ficar em pé, e aí quando tu trazia a ideia do agronegócio ele não é top, ele não é top, abre o mata, então é importante dizer tirar a mata em pé para colocar a produção de soja por exemplo ou criação de boi é trocar a árvore pela majestade o boi, pois não é interessante, então há como procurar uma convivência com a natureza, né? E quando se fala do ministério dos povos indígenas ou dos povos originários é também uma demarcação histórica para o Brasil, o que é impossível hoje nós queremos meramente classificar quem é negro quem é indígena e quem é branco com a composição histórica e cultural do Brasil nós somos tudo isso nós somos essa diversidade que nos nossos sangues corre em nossas veias o sangue diverso e que é multicultural e traz esses lapsos ou essas rememorações e aí quando a gente vê a volta do marco temporal quando a gente vê por outro lado também a reafriguração da FUNAI que tinha sido desmontada no último governo e isso dificultou bastante o processo de demarcação quando nós olhamos os relatórios da FUNAI dos últimos anos ou ao menos dos últimos quatro anos foi gasto sim recurso público para demarcação de terra mas não para demarcar mas sim para para identificar latifundiários grileiros a galera do agronegócio então foram valores exorbitantes que o governo anterior dispora dizendo que era para demarcação deixa que era para favorecer uma parcela pequena mas que tem muito dinheiro e muito poder e que só a favor da morte quando nós somos a favor da vida e fala que o marco temporal ele é constitucional então nós possuímos um direito originário ele precede ante mesmo da constituição de 88 e aí quando ele traz a ideia do senado também dos deputados romper o sistema que está posto e fazer com que os territórios não sejam demarcados que não é inteligente essa mata continua em pé não é inteligente falar de ancestralidade não é inteligente defender a natureza sagrada como em todo isso nos preocupa porque parece nos que quem nos representa ou alguns que nos representam lá ou diz que nos representa esqueceram de ler um pouco da constituição então o artigo 231 ele é muito pontual e quando o marco temporal traz essa proposta é romper de fato é rasgar essa constituição essa constituinte e dizer ó não isso aqui não nos serve e romper também esse modelo democrático que nós somos que nós temos no Brasil então é meio doido mas se nós vamos calar-nos até aqui com tanto tempo de colonização não será agora com esse máfio que nós iremos calar a nossa voz ou o som do nosso maracá é verdade a gente a gente é falando aí que vocês falaram né a gente de fato já entrou na terceira que barca que iríamos trabalhar que é um barco temporal é isso né é verdade agora leva a outra a catiga é essencialmente é aqui no nordeste né é o que nós temos na verdade o nordeste é imenso você tem já aquela parte lá perto do norte que aí muda o bioma mas a catiga eu acho que é o maior bioma do nordeste não é isso e a gente tem que preservar essa mata branca né nós que estamos principalmente chocorute simples chocorute e olorobá que a gente está bem no limitezinho entre a gréste e o sertão a gente tem a gente ainda tem uma e o resto de mata atlântica né verdade e os dois territórios né eu vivi nasci me criei no território erorobá hoje estamos numa reserva que sei que nos dois ainda existe a mata atlântica e assim é uma coisa que a gente precisa manter viva é uma das coisas que a gente mais mas tem tem tentado trabalhar é a questão da preservação não sei se se Itano já teve Itano já teve a oportunidade de conhecer nosso território mas sei que Walter já foi e já adentrou lá na nas matas as pessoas quando chegam lá dizem não isso aqui não é mais mata de caatinga porque a gente tem árvore lá de 20 25 metros de altura árvore que três pessoas tocando na ponta dos dedos para abarcar o tronco de uma dessas árvores então quando a gente chega nessa reserva lá no ano 2004 a gente encontra uma devastidão imensa muita coisa devastada só que o indígena está na sua na sua alma a preservação né a gente não vê a terra como algo que a gente deve apenas cortá-la a gente chama mãe de terra né a gente chama terra de mãe que diga então ninguém corta a mãe ninguém fere a mãe ninguém queima a mãe então por que que vamos fazer isso com a nossa com a nossa mãe terra e aí a gente entra num processo realmente de preservação chegamos lá a gente tinha 300 hectares de mata hoje nós temos mais de 800 então em um período aí de quase 20 anos a gente dobrou a preservação a nossa da nossa reserva hoje a gente já tem um 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 número reduzido de hectares para produção para trabalhar para agricultura mas a gente não abre mão da nossa floresta né uma das coisas que mais nos orgulham hoje é ver a nossa floresta de pé ver a nossa mata de pé e essa mistura de mata atlática com a caatinga que a gente tem lá e ainda graças a Deus a gente ainda tem é é a possibilidade de continuar trabalhando sem desmatar e vale a gente lembrar que é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito é dentro da sociedade porque o indígena já consegue fazer isso a agrofloresta sim né a gente hoje está em pauta agrofloresta agrofloresta mas o indígena faz isso desde sempre a gente nunca deixou de 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 produzir também nunca deixamos de preservar então dá pra se trabalhar né como a gente vem falando a Atla falou isso muito bem colocou isso muito bem colocado que o o povo indígena de modo especial por chucuru e aí por chucuru de Urubai praticamente quem abastece a cidade de pesqueira né de fruta de verdura de legumes e não foi preciso em nenhum momento derrubar a mata que existe lá em cima pra produzir então não há prova de que não precisa tá derrubando a floresta pra criar pra produzir pra nada dá pra se trabalhar fazendo a junição das duas coisas e é isso que a gente tem que mostrar pra sociedade a sociedade tem muito que aprender dos povos indígenas ainda e daí eu e Walter eu costumo brincar que os outros territórios que historicamente é única é trata-se de uma mesopotâmia uma nova mesopotâmia porque somos cortados nem tinha falado no início do Luiz Anema que perpassa aí alguns estados e vai lá pro Vale do Chico nós temos também o Ipujuca que traz fertilidade né traz vida então além da floresta em pé a água também limpa a água sem agrotóxicos sem enfim é insumos que matam traz pra gente também essa leveza né o encantamento das águas nos traz essa purificação e também nos traz a vida a partir daqui que nos abastece a partir daqui que nos fortalece não só o corpo mas principalmente o espírito a gente a gente passou por uma campanha política né nós estamos aqui debatendo política partidária mas política indígena diretamente passamos por uma política bem recente né para presidentes da república e também para senadores deputados e a gente via muito claramente um dos dos postulantes hoje com o presidente da república é colocar de que nós já temos uma quantidade muito grande de mata no chão né infelizmente e que esses territórios essas terras foram desmatadas mas estão improdutivas e que se formos aproveitar essa todo esse todo esse território a gente não precisa mais desmatar nem um centímetro né de mata ou de caatinga ou de qualquer que seja o bioma para ter uma produção enorme talvez a maior do mundo nós temos potencial para isso né então eu acredito que como vocês colocaram muito bem aí o indígena tem tem dado essa aula ao mundo de como como agregar né como juntar as duas coisas a produção e a preservação né e a gente tem feito isso desde século como a Atila falou né nunca nunca houve algo diferente né dentre os povos indígenas por mais diferentes que sejam porque você tem povos indígenas no norte no nordeste né e outros em outras regiões do país mas se há uma coisa que é convergente entre todos esses povos é a questão da produção diferentemente de alguns que que dizem eu já ouvi muito isso né de que o indígena é preguiçoso e nós provamos que não é né nós provamos ao contrário como como Ney falou eu hoje por exemplo estive na feira de pesqueira né e você tem inclusive além de uma grande produção do 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 povo chucuru é uma produção inclusive livre de agrotóxico né é uma produção bem mais saudável né uma produção enorme saudável e com preservação né o que vocês me dizem sobre isso é eu ia lembrar daqui porque o que poderia melhor definir a nós que somos indígenas seria a convivência então uma das coisas que nós aprendemos desde a barriga da mãe ali no processo de fecundação é aprender a conviver com todos os elementos com tudo que nos cerca tá aprender a conviver na 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 em pé é dizer que ali é morada sagrada é morada do da sexualidade e ele trazia uma coisa que eu acho fantástico é como é que nós ferimos nossa mãe então isso seria no mínimo é impensável então quando nós pensamos essa ideia de de convivência com a natureza uma vez que nós somos a natureza para com ela é dizer que é possível produzir é possível criar mas com responsabilidade né e poder lhe trazer aí que nós já fazemos área de floresta há muito tempo e com técnicas que são muito mais eficientes do que o que algumas universidades as espações de falo e a agroecologia não é uma crítica claro mas dizer que são práticas ancestrais e que nos gostam convivência que o comentário seria sobre isso é assim a gente a tua falou uma coisa aí agora lembrando né às vezes a gente a gente se depara muito principalmente na área na área da saúde né a gente se depara muito com alguns professores alguns médicos a sociedade em geral sempre fala mas o indígena não faz ciência o indígena fala de ancestralidade de práticas e não sei o que eu discordo plenamente eu acredito que quem mais faz ciência é o indígena porque excelente a diferença é que nós não precisávamos hoje nós precisamos ocupar todos os espaços que são nossos por direitos inclusive a academia é a cadeira lá do médico do enfermeiro do odontólogo precisamos os ministérios ministérios as prefeituras as câmaras quem sabe um dia a presidência da réplica sim mas a gente faz ciência né a gente desde sempre a gente fez ciência quando o pajé faz uma pajé lança quando o pajé faz o processo de cura quando o pajé faz a busca de uma éla em chá em banho isso é ciência pode ser ciência para a academia mas para a gente é ciência o fato do pajé ele não ser letrado do raizeiro do juremeiro da bezedeira da parteira não ser letrada isso não diminui a sua sabedoria eu acho que levando para o lado do território é a mesma coisa nós temos a ciência até para saber se o tempo é bom ou não se o tempo é favorável ou não para plantar então através dos sinais da própria natureza do sol da lua do vento dos pássaros de tudo a gente tem como descobrir se o ano é bom ou não isso é ciência isso não é achismo isso não é adivinhação a gente a gente trabalha a ciência desde quando a gente está na barriga da mãe então a gente aprende a conviver com a nossa natureza desde muito cedo e uma das coisas que a gente aprende muito rápido é de que a gente não precisa acabar com o que nós temos para conquistar aquilo que nós não temos porque se a gente acaba com o que tem hoje a querer conquistar aquilo que é do outro vai chegar o momento que a gente nem vai ter o que é nosso nem vai ter o que é do outro então assim a nossa a nossa forma de ver a questão da preservação do meio ambiente e também da produção é muito simples como Walter bem falou acho que até que nós temos hoje devastada derrubada para produzir ela é mais que o suficiente daria para a gente produzir o suficiente para alimentar a nossa população nacional e boa parte da população do mundo a questão é que as pessoas não querem produzir lá onde já está explorado porque ali já não tem mais aqui o que eles desejam fazer que é desmatar é derrubar a floresta é vender a madeira na nossa trazendo para a nossa realidade aqui é derrubar a mata para vender a madeira para cerâmicas aqui da região para vender a madeira para as planificadoras é para fazer em cavão a gente não tem móveis móveis a gente não tem aquele problema que tem lá no norte de garimpo isso a gente não tem aqui mas nós vivemos constantemente sendo ameaçados por invasão dentro do nosso território para fazer carvão para vender madeira é verdade e ou a gente se um para fazer um combate enquanto a isso ou daqui a pouco os nossos territórios também vão estar sendo igual os outros territórios aqui ao redor se a gente pegar o mapa de pesqueira hoje pegue uma imagem via satélite pegue uma imagem do satélite da não da cidade falando do território municipal de pesqueira vocês vão ver onde está a mata não não acreditem no que eu estou falando pegue uma imagem via satélite inclusive já existe alguns pedaços né e aí eu que já trabalhei também no sertão é lá tem algumas cidades que infelizmente já passam por processo de desertificação né e aqui também nós já temos pequenos pedaços mas já temos isso infelizmente o que não ocorre nos territórios indígenas é minha gente infelizmente não temos isso e assim dentro disso que você estava falando também essa ciência praticada nos laboratórios nas academias nas universidades ela na maioria das vezes ela parte da ciência empírica 500 indígenas dos povos tradicionais né dos povos que estão lá que conhecem isso há milhares de anos né que a gente a gente costuma falar em 523 anos em Brasil 523 anos nós fomos invadir né exatamente mas nós estamos aqui há uma infinidade de anos não sei nem exatamente quantos milênios mas com certeza milênios nós estamos aqui sim né tem um copo que diz se quer ver a ciência vai na mata procurar verdade então é incrível isso porque essa ciência ancestral ou ciência dos nossos antigos ela é tão válida que muitas vezes a própria universidade a própria academia se debruça sobre porque também passou a entender e reconhecer consciência para nós nunca deixou de ser mas agora a universidade está fazendo esse papel inverso isso é importante né com a chegada dos indígenas marcando também os seus espaços colorindo institutos e universidades de higiene papo e urugu e trazendo para o seu trabalho de conclusão de curso trazendo para seus projetos de extensão também diálogos e conversas aqui que nós aprendemos com os nossos antigos os nossos ancestrais isso é fantástico tem mais atenção né tem mais atenção para os indígenas e já a vida foi aula é interessante porque hoje está havendo uma inversão de papel a gente está vivendo uma contramão antes era sempre era o indígena que estava indo buscar a ciência e estudar e se aprofundar na ciência da universidade e hoje a gente está sendo bombardeado perfeito constantemente de pesquisadores de professores de universitários querendo adentrar dentro dos nossos territórios para descobrir as nossas ciências principalmente quando a gente fala da parte espiritual né a gente hoje tem aí não só os indígenas a gente sabe que os nossos irmãos tanto da Umbanda quanto do Candomblé fazem as suas práticas de julgama e de outras ervas mas a gente constantemente está sendo procurado para pesquisadores venham tentar entender o processo o que o que é que é feito quando se faz o porquê se faz quando se faz as uremas e outras práticas que nós temos religiosas dentro do nosso território isso mostra que nós sempre estivemos do lado certo da história né que a gente sempre fez a ciência como eu costumo dizer nós nunca precisamos quando eu digo nós os nossos afetores nós nunca precisamos do português do holandês do espanhol aqui no nosso território para curar ninguém para fazer um par para nada para nada nós sempre tivemos a nossa ciência pronta né não só o pajé que é é o ápice da ciência autoridade autoridade máxima de qualquer território em relação a ciência mas nós temos inúmeras pessoas dentro do nosso território que são detentores de saberes temos as parteiras temos os raíres temos as benzederas temos os juremeiros temos os rezadores os bacurais os mestres de membi então são é o cognito que faz toda a espiritualidade de um povo e faz também a parte do processo é de cura então a academia hoje está querendo toda hora vir para dentro do território explorar isso e a gente pelo menos nós enquanto chocuro dissimos a gente só está abrindo para o próprio indígena a gente recentemente a gente teve quatro quatro pessoas que tentaram vir fazer trabalhos com relação especificamente da nossa ciência e nós dissemos não porque se a gente for olhar direto que a gente fizer um corte no tempo o que foi que a civilização se é que a gente pode chamar de civilização e tentou fazer com a nossa história com o nosso povo tentou fazer com que nós vivêssemos iguais a eles o tempo todo então tiraram muita coisa nossa né principalmente aqui no nordeste tiraram a nossa característica mais apulada hoje se a gente for olhar no nordeste e considerar indígena apenas pelo estereótipo a gente vai praticamente extinguir a nossa população aqui no nordeste né então hoje a gente vive muito daquilo que eles tentaram fazer a vida inteira e hoje eles querem que a gente volte a viver o que nós vivíamos antes que foi tirado por eles para que a gente possa ser quem somos então hoje eles só acham que é indígena que está nu que vive da caça da pesca que tem a sua vida exclusivamente ali dentro do território e que só fala tupi e que só fala tupi como se a única língua do Brasil fosse o tupi nós aqui chucuru de modo geral nós nem o tupi falamos que o tupi também não é uma língua é um tronco linguista assim como nosso tronco não é o tupi a língua não é tupi o nosso tronco não é tupi é o macro e aí a gente fala o brobo né assim as pessoas querem que a gente volte a ser como era antes depois de 500 anos para poderem dizer que somos quem somos mas a gente não precisa disso a gente não precisa que ninguém diga quem nós somos porque nós sabemos quem somos né é como eu digo direto as pessoas pensam que cortando os galhos matam a árvore mas esquecem que a sua força está na raiz e tem raiz que basta uma gota de água para mantê-la alimentada assim o povo furou anos e anos e anos de retrocesso de massacre de perseguição joguei tudo que tudo que tinha de vir nessa região aconteceu com o nosso povo contra o nosso povo mas o povo se manteve e via em alguns momentos da história de pesqueira chegam até a dizer que está extinto o aldeamento e chamam de caboclo chamam de caboclo né e quando menos espera quando se a gente ressurgisse mas não é que a gente ressurgisse a gente sempre existiu rebrotamos isso a gente sempre existiu é porque cortam os galhos mas esquecem da raiz e a nossa raiz é a nossa terra é a nossa mãe é a nossa força é de lá que a gente tira toda a nossa força vocês falaram bastante aí sobre essa questão nossa cultural a parte religiosa né a parte da religiosidade inclusive em alguns momentos que vocês estavam falando aí eu chegava me emocionado é belice pra gente que vive que se conhece que faz parte disso a gente chega a se emocionar em algumas em algumas coisas com algumas coisas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Toré né que muita gente não conhece né uma manifestação belíssima né e eu acho que que inclusive pra um pouco o Chucuro foi talvez uma das bases né de preservação do nosso povo da nossa história da nossa identidade como você falou muito bem outros outras pessoas fora do do nosso povo talvez não saibam né o nosso valor quem somos mas nós sempre soubemos quem somos e sempre estivemos ali então eu queria que cada um de vocês falassem um pouquinho sobre o Toré e também sobre outras manifestações que que são cultuadas que são mantidas que são que acontecem no território tá precisando de escola lá do Odorubá é Ney e Valter e também vocês que nos ouvem eu gosto muito do pensamento eníxe que diz o seguinte que eu não posso acreditar num Deus que não saiba dançar e nós enquanto todos indígenas eu acho fantástico esse pensamento dele nós enquanto povos indígenas nós somos jato dançando nós somos jato festa e esse processo de reconquistar o nosso território se veio por meio dessa força veio por meio da força do ritual e é o que nos mantém vivo até hoje o que é comum dos nossos povos em Quatro Xupurus é o seguinte o Toré o ritual a partir do Membi que é o instrumento de sopro ancestral nosso e que nos liga ao encantamento então o ritual originário dos nossos povos é justamente o Membi claro que depois com os processos de luta também com as mobilizações o Toré no Venato ele foi inserido com o Maracá mas que traz esse encantamento nos traz essa musicalidade que permeia o espiritual e o corpo e que fortalece essa triade fica até difícil falar depois depois dessa dessa colocação aí de de Adla né mas é bem isso nós temos algo muito muito peculiar muito comum entre povos aqui de Tesqueira que é o nosso Membi e é só aqui como cada povo tem algumas particularidades o povo também tem a sua e a gente os nossos mais velhos os nossos ancestrais meu avô bisavô os de Adla também eles durante praticamente a vida inteira o ritual foi exclusivamente feito pelo Membi quem já teve a oportunidade de ouvir independente de ter sangue em 19 ou não quando ouve aquele fininho delicado vai lá na alma arrepia porque o Membi é o que faz a nossa ligação entre o que vemos com o que não vemos o que ouvimos com o que não ouvimos né a gente tem rituais e aí não não cabe a mim acredito que também não cabe a gente tá abrindo isso aqui mas a gente tem rituais que nós enquanto seres humanos vivos nós não vemos mas tem pessoas que tem o dom de ver e as vezes um ritual tem mais seres espirituais do que corporais e esse Membi é quem faz essa chamada né é impossível um indígena Chukuru ouviu o Membi e não ser tocada se ele ouviu o som do Membi ele não for ele não fizer uma uma viagem ele não tiver um toque diferente tem alguma coisa errada com ele e isso aí eu tenho mais me orgulho de ser Chukuru é a gente ter essa especificidade ter isso como principal da nossa cultura do nosso ritual assim como outros povos a gente por exemplo funeou em águas belas tem tem o Oricuri que é um ritual também sagrado para o povo que eles passam fazem um retiro de três meses se isolam da sociedade em branca ficam lá durante um tempo a gente não tem esse retiro como eles mas a gente tem outras formas de rituais e para a gente estar na mata ou estar nas pedras ou estar em qualquer outro ambiente de ritual tradicional do nosso povo com o som do Membi é sem dúvida alguma a parte mais forte da nossa cultura do nosso ritual da nossa espiritualidade e aí como ele bem falou no passar do tempo vem aí a maraca vem os cânticos e a gente está sempre retomando porque a cultura indígena ela é muito dinâmica tem coisas que os nossos antepassados já fizeram que talvez a gente ainda não faça mas um dia vai fazer vai voltar a fazer e assim é a nossa cultura mas de modo geral o que mais assim é característico do nosso toda a nossa cultura do nosso ritual sem dúvida alguma é o Membi o Jupá batendo lá no chão dando aquele ritmo maravilhoso o pé e a poeira é belíssimo isso é poesia quem não respira a poeira de um toré quem não respira a poeira de um toré não sabe o que é bom não sabe o que é bom nessa vida é poético é poético a gente está conversa prazerosíssima eu estou muito feliz com a nossa com a dinâmica que tomou nossa nossa conversa e a gente está aqui encerrando né nos minutos finais eu queria que vocês elencassem aí dentro da visão de vocês quais os principais desafios que a gente enfrenta hoje tanto em Simbras quanto em Ororubá dentro dos nossos territórios quer que você que você poderia nos dizer Anê ô Walter hoje a gente tem hoje a gente tem grandes desafios eu vejo que um dos principais é a gente tentar sobreviver a uma sociedade extremamente preconceituosa que tenta nos excluir de uma uma coisa que é específica nossa que é a nossa forma de viver a nossa forma de organização a nossa cultura a nossa espiritualidade porque eu falando muito por mim falando aí de estereótipos eu sou totalmente da contramão daquilo que as pessoas entendem como indígena tenho a perna clara sou barbudo é não tenho aparentemente nenhum traço é do meu povo mas eu gosto muito de manter essa essa aparência visual para que as pessoas às vezes tenham choque de realidade para que eles entendam que o indígena não é aquele que está lá no livro de história que eles viram que tentaram mostrar para ele lá pelado não tem nada a ver com isso hoje eu vejo que um dos maiores desafios do nosso povo é realmente a gente ser quem somos e ser respeitados por aquelas pessoas que estão fora do nosso território que acham que nós temos que ser como eles querem que nós sejamos para sermos reconhecidos como indígenas e de modo geral eu acho que uma das coisas que a gente tinha como grande desafio era tirar o governo que estava aí acho que a gente conseguiu tiramos o governo que tentava nos apagar e nos exterminar acredito que agora com Sônia Guajajara lá no ministério com Célio lá na Câmara com a bancada que está se formando da frente da frente popular indígena que está se montando não só com Célio mas com outros deputados parceiros do movimento indígena como Túlio Gadel e outros deputados de outros estados a gente tende muito a avançar e diminuir diminuir esses impactos de sobrevivência dentro dos nossos territórios o nosso cacique Marcos é assessor especial da ministra isso é um granho extraordinário para a pesqueira para a região para os povos indígenas tanto de Pernambuco quanto do Nordeste eu acredito Walter que o que nos nos envolve é sempre nos colocar sem vista do outro acho que a partir daí dentro da sociedade ele concorda com o que Ney trazia e gostaria só de acrescentar que é essa coisificação do outro tratar o outro como um objeto como algo que não tem vida como algo que é descartável quando a gente precisa voltar a esse amor primeiro então eu acredito que um grande desafio é essa coisificação do outro e a partir do ministério a partir da assessoria do cacique Marcos também junto aos demais povos é um dia essa luta porque aqui que nós fomos colonizados e invadidos lá no final do século XVI e século XVII é o que os nossos parentes passam lá no norte do país e um outro desafio é uma colonização velada que me preocupa nos preocupa muito chamada globalização muitas ferramentas nos ajudaram nos ajudam a sermos quem somos mas a globalização ela tende também a contribuir com essa coisificação se perde muito dessas raízes que nos sustentam se perde muito daquilo que é de nossa tradição e nossa cultura então como utilizar essa globalização para que não continue sendo essa colonização velada mas seja sim um marco também para demarcar para ressignificar para decolonizar para desconstruir e construir eu como indígena também com algumas características mas nem todas como as pessoas veem o indígena eu costumo dizer e isso já disse a muita gente isso na universidade quando eu estava na universidade que dizia ser indígena e havia aquele espanto principalmente no início por parte dos colegas e de outros colegas e de outras turmas eu costumo sempre dizer o seguinte pintado e com as vestimentas tradicionais indígenas qualquer um parece indígena não é verdade? mas o que nos define indígena são essas raízes são as nossas tradições é o sangue indígena é se eu fosse não negar ser indígena e sim se reafirmar isso é se colocar como indígena lutar pela causa indígena ou pelas causas indígenas e principalmente estar conectado com a natureza com a divindade e se colocar realmente como protagonista no papel de indígena porque pintado qualquer um parece parece indígena tradicional é pintado nos livros pelos europeus é verdade? então agradecer a vocês o Instituto Federal de Pernambuco em especial o Campos Pesqueira fica muito feliz em tê-los recebido e de ter essa conversa prazerosa essa conversa dinâmica muito boa esclarecedora emocionante em alguns momentos então agradecer demais a vocês deixar o espaço aberto aqui para sempre que a gente tiver qualquer coisa e que vocês queiram estar juntos essa aqui é uma casa indígena temos uma quantidade enorme de indígenas no Instituto Federal no Campos Pesqueira e outros campos mas o Campos Pesqueira acho que é com certeza dos 16 campos é o que tem mais indígenas tanto quanto estudantes como estudantes mas também com com servidores que é o meu caso o meu irmão então é um grande prazer agradecer demais a vocês e deixar aí para vocês só se despedirem e dizerem aí as suas palavras finais colocamos sempre nessa disponibilidade é sempre muito bom assim como eu brinco lá no território Chucuro do Urumbac quem toma de nossa água sempre volta quem toma de água de Miefe também sempre volta isso é fantástico e dizer que esse espaço não se encerra aqui né nossas lutas elas são contínuas são perenes demarcar a parte dos ouvidos então já agradecemos a todo mundo que vai nos ouvir que está em casa que vai dirigir vai cozinhar vai estudar e nos ouvidos que seja realmente uma centelha daquilo que é um monte de discussão que de fato a gente siga firme e sempre muito bom dividir o oxigênio e as palavras e o pensamento com meu irmão Neide e reencontrar sempre esse meu poeta que me inspira e deixar também gravado aqui nossa gratidão a professora Laiane que nos convidou e fez esse intermédio conosco que está fazendo esse caminho esse caminhar junto com os nossos paus originários amém quero agradecer também o modo especial ao IEF por ter aberto mais uma vez por manter a besta na verdade acredito que no IEF não existe nem porta às vezes a gente para chegar em alguém às vezes não sempre o indígena quando entra em algum lugar tem que botar o pé na porta empurrar e ficar com o pé na porta para essa porta não fechar eu acho que aqui no IEF as portas foram arrancadas nós não temos mais portas chegamos e entramos no bom sentido que bom isso é muito notório aqui dentro e eu não vejo isso em outras em outras instituições como eu vejo aqui eu agradecer ao IEF por essa oportunidade dizer que logo mais nas próximas comemorações desse mês estaremos aqui novamente trazendo nossas cores sabores cânticos né pisadas e por e por também agradecer a Laiane pelo convite ela que disse que chegou a pouco tempo mas parece que chegou de uma forma muito muito sábia né trazendo aqui para dentro já é parte acredito parte de uma parcela bem grande da dos estudantes aqui do IEF que são os indígenas agradecer a Volta por conduzir de maneira exemplar esse podcast e a vocês que estão nos ouvindo que estão nos ouvindo desejai a vocês um ótimo dia que Deus e a nossa força encantada vos abençoe e agradecer também de modo especial a nossas lideranças que permitem que a gente possa estar aqui para representar nossos povos de modo especial meu cacique Cipro meu pajé José Ferreira é isso eu também gostaria de agradecer já agradecer a vocês agradecer claro as as lideranças maiores das nossas tribos o trabalho exemplar aqui de Edgrace Laiane Fernando aqui nos auxiliando e tal temos aqui uma comissão que trabalha isso Edgrace Laiane Fernando estiveram aqui diretamente nos auxiliando em todos os trabalhos e então parabenizá-los pelo por todo o apoio e agradecer por todo o apoio o trabalho e agradecer as lideranças do povo Xucuru de Simbras Xucuru do Urubá agradecer a todos nossos ouvintes e claro esperar que espero que tenham gostado e que em outros trabalhos estejam conosco divulguem passem aí para os para os nossos para os amigos e para os seus amigos e a gente estará sempre aqui à disposição eu também gostaria além de agradecer a vocês como já eu fiz agradecer as lideranças dos nossos povos e por terem como o Fagner falou permitido a presença de vocês e de certa forma estarem juntos aqui também com a gente agradecer aos nossos ouvintes espero que tenham gostado e que seja válido a nossa conversa os novos esclarecimentos com vocês nesses momentos belos momentos esclarecedores tanta coisa bonita tanta coisa boa para ser dita para ser ouvida então um forte abraço a todos o Instituto Federal de Pernambuco Capos Pesqueira fica muito feliz de ter produzido esse podcast e de ter contato com a presença de duas figuras dois indígenas tão importantes para nossos povos